Numa era onde a luz da fé iluminava os corações dos crentes, uma figura divina emergiu, envolta em mistério e proteção. Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Prepare-se para adentrar no fascinante mundo da devoção, onde histórias sagradas se entrelaçam com os destinos dos fiéis. Hoje, nossos olhares se voltam para uma figura celestial cujo nome ecoa há séculos, Nossa Senhora das Candeias. Em um relato repleto de luz, proteção e mistério, desvendaremos os segredos por trás dessa venerada figura. Desde suas origens envoltas na purificação do Menino Jesus até suas aparições miraculosas que transcendem continentes, prepare-se para mergulhar numa jornada de fé e devoção. Testemunhe como essa santa protetora cruzou os tempos, iluminando os caminhos dos crentes e guardando-os com amor materno. Embarque conosco nesta emocionante narrativa, onde o sagrado e o terreno se entrelaçam numa dança eterna de luz e esperança. Este é o canal Hoje na História das Santidades. Origem da Devoção à Nossa Senhora das Candeias A devoção à Nossa Senhora das Candeias, também conhecida como Nossa Senhora da Candelária ou Nossa Senhora da Luz, iniciou-se na festa da apresentação do Menino Jesus no Templo e na da purificação de Nossa Senhora, que ocorre 40 dias depois de seu nascimento, sendo, assim, comemorada no dia 2 de fevereiro. De acordo com a tradição mosaica, as parturientes, depois de darem à luz, ficavam impuras, não podendo entrar nos templos nos 40 dias seguintes do parto. Passados os 40 dias, tinham que se apresentar ao sumo sacerdote, para apresentar o seu sacrifício, um cordeiro e duas pombas, e assim obter a purificação. Assim, José e Maria logo se apresentaram no templo e foram acolhidos por Simeão, para realizar o sacrifício. Simeão, profeta, revelou ao casal as maravilhas relacionadas ao Menino Jesus, disse a eles, Agora, Senhor, deixa partir o vosso servo em paz, conforme a vossa palavra. Pois os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante dos olhos das nações, luz para aclarar os gentios e glória de Israel, vosso povo, Lucas 2, 29, 33. A palavra, candeia, significa vela, tocha, lâmpada. Aparição de Nossa Senhora das Candeias. Nossa Senhora das Candeias fez sua aparição no ano de 1400, em uma praia da ilha de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. Os nativos da ilha, que eram conhecidos como guanches, sentiram medo da virgem e tentaram atacá-la, mas não conseguiram, já que a aparição paralisou suas mãos. Depois disso, guardaram a imagem em uma caverna, onde, após vários anos, foi construída a Basílica Real da Candelária, em Candelária. Anos depois, a devoção chegou até a América, onde se espalhou ainda mais. Nossa Senhora da Candelária é a padroeira das Ilhas Canárias. Invocação e Expansão do Culto Nossa Senhora da Candelária era, por tradição, invocada pelos cegos, fato que foi afirmado pelo Padre Antônio Vieira ao assim dizer, perguntai aos cegos para que nasce esta celestial menina, dir-vos um que nasce para a Senhora das Candeias. Além disso, Nossa Senhora das Candeias se tornou bastante cultuada pelos portugueses desde o século XV. De acordo com a tradição, essa devoção se deve a Pedro Martins, que era um fervoroso devoto de Nossa Senhora. Ele encontrou no sítio de Carnide, que fica em Lisboa, uma imagem de Maria sendo iluminada por uma estranha luz. Construiu-se no sítio, então, um convento e uma igreja dedicados à Virgem das Candeias. Com isso, a devoção à Nossa Senhora das Candeias aumentou ainda mais, já que foi difundida pelos portugueses nas regiões colonizadas, principalmente no Brasil, onde a Virgem da Candelária se tornou a Padroeira de Curitiba. Curiosidade interessante sobre Nossa Senhora das Candeias é que sua devoção está intimamente ligada à luz e à proteção. O termo Candeias refere-se às velas ou lamparinas, simbolizando a luz que ilumina os caminhos dos fiéis e afasta as trevas. É por isso que muitos fiéis recorrem à Nossa Senhora das Candeias em momentos de escuridão espiritual ou em busca de orientação e clareza em suas vidas. Além disso, a devoção à Nossa Senhora das Candeias também está associada à proteção contra perigos físicos e espirituais. Muitas pessoas acreditam que ela intercede por elas, livrando-as de doenças, acidentes e outros males. Essa ligação com a proteção torna sua devoção ainda mais significativa para os fiéis, que encontram conforto e segurança em sua intercessão. Assim, Nossa Senhora das Candeias não apenas representa a luz espiritual que guia os crentes, mas também é vista como uma guardiã amorosa que os protege em seus caminhos terrenos e espirituais. Oração à Nossa Senhora das Candeias Virgem Santíssima das Candeias, vós que pelos merecimentos de vosso Filho Onipotente, tudo alcançais em benefício dos pecadores de quem sois igualmente Senhora e Mãe. Vós que não desprezais as súplicas humanas e nem a elas fechais o vosso coração compassivo e misericordioso. Iluminai-me, eu vos peço, na estrada da vida, encorajai-me e encaminhai os meus passos e as minhas orações para o verdadeiro bem. Livrai-me de todos os perigos a que está exposta a minha fraqueza. Defendei-me de meus inimigos, como defendeste o vosso amado Filho das perseguições que sofreu sendo menino. Não consintais que eu seja atingido por ferro, fogo e nem por peste alguma, e depois de todos estes benefícios de vossa clemência nesta vida, conduzi a minha alma para a morada dos anjos, onde com Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, viveis e reinais pelos séculos. Que assim seja. Minha oração. Querida Nossa Senhora das Candeias, Tu que és a luz que guia nossos passos na escuridão. Olhai por nós, teus filhos, com ternura e compaixão. Em meio às trevas do mundo, Tu és a luz radiante. Que ilumina nossas almas e dissipa todo o temor. Nas horas de aflição, és nosso amparo constante. Nossa rocha firme, nosso porto de amor. Nossa Senhora das Candeias, protetora dos caminhantes. Guarda-nos dos perigos que rondam nossa jornada. Fortalece nossa fé, alimenta nossos instantes. E conduz-nos sempre à senda da verdade revelada. Ó Mãe Amorosa, escuta nossas súplicas com carinho. Intercede por nós diante do trono do Altíssimo. Livra-nos de todo o mal, protege-nos do destino sombrio. E conduz-nos seguros ao Teu divino abismo. Que Tua luz brilhe eternamente em nossos corações. E que em Ti encontremos refúgio, paz e consolação. Nossa Senhora das Candeias, rogai por nós, pecadores. E conduzi-nos à glória do Pai, pela Tua intercessão. Amém. Que esta história fascinante de Nossa Senhora das Candeias tenha tocado seus corações como tocou o nosso. Uma narrativa de luz, proteção e fé que atravessa séculos, lembrando-nos do poder da devoção e da intercessão divina. Se você se viu envolvido por essa história divina, não hesite em se inscrever no canal Boge na História das Santidades, para mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhe essa mensagem de esperança com seus entes queridos e amigos, espalhando a luz e a devoção de Nossa Senhora das Candeias pelo mundo. E não se esqueça de deixar o seu like, para que possamos continuar compartilhando histórias que tocam nossas almas. Junte-se a nós nesta jornada de fé, amor e inspiração.